Esse livro foi escrito pela minha bisavó, a Nananina. Foi aqui que ela registrou todos os seus incríveis feitos extraordinários. Um dia eu vou ser igual a ela. Mas o problema é que eu desisto de tudo que começo. Como você tá? Como se um meteoro tivesse caído na Terra. Ai, eu desisto! Foi uma primeira chance, então? Você se lembra das sete chances da Nananina? Se quer aprender algo novo e não sabe como ir até o final, se dê sete chances. E quem sabe... Uau! Sete chances, venha aí! Eu vou tentar não desistir. Venha junto ser original e quem sabe... Uau! Sete chances para... Em breve! Disponível no Discovery Plus!